Quando ele fez dois anos na festa Então olha que a mesa Opa, eu? O Zalô está moreno Não comprei nada Não comprei nada Ele está filmando Ele está filmando Sai daí Sai daí Vai, vai, marcar que eu Deixa eu Sai, Luiz Sai, Luiz Para Marcos, não baca a cabeça Baca, hein? Tá bom Oh, meu Deus Para, para Senta a direita Senta Baca, baca 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 Desliga Desliga Baca Baca Parce Desliga Baca 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 Fica quieto! Fica quieto!